Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Seguindo o nosso mapa focal do mês de novembro, nesta semana, nos dias 29 e 30, nós continuaremos o capítulo 12, das páginas 71 a 79, a produção de texto nas páginas 80 e 81, e o que estudei nas páginas 82 e 83. Como eu disse, é uma continuação do capítulo 12, que tem o título O Poder está na União. Na leitura 2, nós vamos ver uma outra maneira das pessoas se unirem. Então, para início de conversa, vamos ler aqui o texto. Reivindicar, protestar, celebrar, expor tradições culturais é um direito de todos, e isso pode ser feito por meio de uma manifestação. O aumento na tarifa de ônibus do ano de 2013 ocasionou muitas manifestações em várias cidades do Brasil. Você já presenciou uma manifestação ou já participou de alguma? Comente com seus colegas. Será que, pelo menos na TV, na internet, você nunca prestou atenção, nunca observou uma manifestação? Acredito que sim. Esta aqui, presente na nossa página 71 do material, é uma manifestação com o motivo do aumento das tarifas de ônibus. Então, as pessoas se uniram, foram para as ruas para manifestar contra o aumento dessas tarifas. Além dessa que temos aqui na página 71, eu coloquei também mais duas aqui para vocês, que têm o mesmo motivo, que são manifestações do mesmo ano. Aqui na página 71, percebam que a pessoa, esse manifestante está segurando, é um cartaz, e com a seguinte frase, o sol voltará a brilhar. Então, o que será que ele quis dizer com isso? E aqui nessa outra, que eu trouxe na página, aqui ao lado para vocês, tem uma outra faixa, com letras grandes, claro, o objetivo é chamar a atenção de todos, com a seguinte frase, se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. Então, faça uma reflexão aí de tudo isso, o que esses manifestantes estão querendo, eles estão reivindicando. E aqui na interpretação oral, você vai fazer aí esse diálogo com a sua turma. Primeiro, observe a fotografia e descreva tudo o que você vê. E dois, qual é o elemento de mais destaque na fotografia? Então, quando batemos o olho nessa fotografia, o que mais nos chama a atenção? Comente aí com a sua turma. Na interpretação escrita, número 1, uma manifestação pode ter vários objetivos. Então, pode ser para reivindicar, protestar ou celebrar. Com base na legenda da fotografia da página 71, ou seja, o texto que aparece abaixo da imagem, qual é o objetivo dos manifestantes presentes na fotografia? O que levou essas pessoas irem para as ruas, manifestarem? Qual foi o motivo desses manifestantes se juntarem, se unirem aí? Será que eles estão reivindicando, protestando ou celebrando? Escreva aí na sua resposta. Número 2. Leia os textos abaixo e responda as questões. O texto 1 é um verbete de dicionário com o significado da palavra política. Então, de acordo com o dicionário, política é a habilidade no agir e no tratar, tendo em vista a obtenção de algo. E o texto 2? Os manifestantes fizeram política porque se posicionaram em relação a temas relevantes da vida social, procurando se fazer ouvir no espaço público. Agora, de acordo com esses dois textos, vamos responder aqui as questões da página 73. Letra A. Uma das definições de política, segundo o texto 1, é o modo como agimos para alcançar algum objetivo. De acordo com o trecho de notícia apresentado no texto 2, os manifestantes da fotografia, que acabamos de ver, fizeram política? Justifique sua resposta. Então, de acordo com o que acabamos de ver e o que acabamos de ler no texto 2, vocês acham que eles fizeram sim política ou não? Sim, eles fizeram, mas agora você vai justificar aí a sua resposta. Por que que sim? Na letra B. Com base na definição do dicionário e também no trecho da notícia, que nós acabamos de ler aqui na página 72, você já fez política? Explique aí a sua resposta. Essa é uma questão pessoal. Então, você vai responder aí de acordo com a sua própria vivência. Número 3. Leia o poema abaixo. Depois de ver tantos desatinos, o povo unido foi às ruas para melhorias e para reivindicar. Ainda há esperança de que o sol voltará a brilhar. Então, olha só. Vou ler novamente esse poema para vocês. Depois de ver tantos desatinos, o povo unido foi às ruas para melhorias reivindicar. Ainda há esperança de que o sol voltará a brilhar. Como estava escrito lá na faixa que aquele manifestante estava segurando. Converse com os colegas sobre o tema do poema e de que maneira ele se relaciona com a fotografia da página 71. Número 4. Uma atividade oral também. Releia a frase abaixo, retirada do cartaz da fotografia, apresentada na atividade 3. Então, eu já tinha lido para vocês. Está dizendo o sol voltará a brilhar. Qual o significado dessa frase? Ela representa sentido figurado ou sentido literal? Então, vamos entender o que é isso? Sentido figurado ou sentido literal? Que também pode ser chamado de sentido real. Sentido figurado é quando dizemos algo querendo falar, querendo representar outra. Dizemos uma coisa querendo mostrar outra. O sentido literal é aquilo que realmente aconteceu. Então, será que nós temos nessa frase aí um sentido literal? O sol voltará a brilhar? Será que você está realmente falando do sol que nasce no céu todas as manhãs para nós? Esse seria o sentido literal. Ou será que eles estão usando essa frase no sentido figurado, querendo dizer outra coisa, querendo mostrar outra situação? Então, discuta aí com a sua turma. Na página 74, uma manifestação é uma forma de pronunciar publicamente para reivindicar, protestar, celebrar ou expor alguma atividade cultural, como acabamos de ver. Então, nós temos aí a definição também do que é uma manifestação. E aqui, como sempre, o nosso material nos traz a cidadania no dia a dia, que é a relação que nós temos aí com o que estudamos e com a nossa vivência no dia a dia, de coisas importantes no nosso dia a dia. Manifeste-se. Armandinho, personagem do cartunista Alexandre Beck, é um menino muito inteligente e bastante questionador. Ele expõe de forma inocente seu ponto de vista sobre variados assuntos sem nenhum preconceito. Na tirinha abaixo, Armandinho mostra como devemos agir nos momentos em que pessoas nos colocam para baixo ou nos pedem para desistir. Veja qual foi a atitude dele. Então, no primeiro quadrinho. Você sempre vai ouvir que não adianta, geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando por assim, não liga. Quando isso acontecer, não liga. Nada incomoda mais alguém, mais quem não faz nada, do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Então, olha só. Quando alguém tentar te colocar para baixo, é isso que ele está nos passando. É essa mensagem que o Armandinho está nos passando. Quando alguém tentar te colocar para baixo, te desanimar, não liga. Olha o que ele fala no final. Do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Nada incomoda mais quem não faz nada, do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Muitas vezes, aquela pessoa que nunca faz nada, que nunca se esforça, ela se incomoda com aquela outra pessoa que está se dedicando, que está lutando. Então, não ligue para esse tipo de pessoas. É isso que o Armandinho está querendo nos dizer aí. Então, olha quantas questões orais para vocês fazerem diálogos com a sua turma. Segundo o Armandinho, quem costuma dizer a frase não vai adiantar nada? Quem são essas pessoas? Letra B. De acordo com a tirinha, o que mais incomoda as pessoas que não fazem nada? E você concorda com isso? Letra C. Você já vivenciou uma situação parecida com essa do Armandinho? Conte aí e compartilhe com a sua turma também. E em sua opinião, o que a fotografia apresentada neste capítulo tem em comum com a tirinha acima? Então, aquela fotografia que nós vimos lá na página 71, o que tem em comum com esta tirinha, com essa historinha aí do Armandinho que acabamos de ler também? Então, faça uma análise aí com toda a sua turma. Chegamos agora no estudo da língua, que é o estudo da nossa língua portuguesa, que é uma língua tão difícil, né, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. Nesta sessão, você estudará mais sobre a relação do verbo com o sujeito em uma frase. Nós já falamos muito em concordância o ano todo, né? Quando eu vou formular uma frase, essa frase tem que ter concordância. Se eu começo a frase no plural, eu tenho que continuar essa frase no plural. Ou vice-versa, se eu começar no singular, eu vou dar continuidade no singular. Também tem que concordar em gênero e número, né? O número eu acabei de dizer, que é singular e plural. Em gênero, masculino ou feminino. E agora nós vamos ver também a concordância aí com o verbo. Por isso, o nome concordância verbal. Vamos ler as orações a seguir. Nós estudamos também em aulas anteriores as orações. Então, olha a primeira oração aqui, abaixo da fotografia. O aluno apresenta sua pesquisa para a professora. E a oração B. Os alunos apresentam sua pesquisa para a professora. Então, qual é o sujeito dessas orações? Então, na oração A, qual é o sujeito? Lembra, o sujeito, nós fazemos uma perguntinha. Quem? Então, nesta oração aí, ó. Quem é que está apresentando a pesquisa para a professora? O aluno. Então, nós temos aqui o sujeito da oração A. E na oração B? Quem está apresentando a pesquisa para a professora? Os alunos. Então, perceberam que na oração A, nós temos um aluno apenas, que é o singular. Na oração B, nós temos dois alunos, ou vários alunos, mais de um. Então, nós temos aí o plural. Letra B. Qual é a palavra central de cada um desses sujeitos? Lembra que nós temos o núcleo do sujeito, que está falando novamente aqui embaixo? Então, ali na oração A, qual é a palavra central? É o aluno. E na oração B, alunos. Então, aluno, na oração A, está no singular. E alunos, na oração B, está no plural. Releia as orações e responda as questões. Então, novamente aqui. O aluno apresenta a sua pesquisa para a professora. Os alunos apresentam sua pesquisa para a professora. Primeiro questionamento aqui, sobre a 2. Letra A. Então, nós temos aqui, ó. Quais são as duas formas verbais empregadas em cada oração acima? Então, olha aqui, observe, leia novamente essas orações, escreva aí as formas verbais, ou seja, os verbos que encontramos na oração A e na oração B. E depois, complete as lacunas aqui na questão B. Olha só. Então, você vai ler novamente e vai dizer se estão no singular ou no plural. Então, aqui, ó. Apresenta. É um verbo que está no plural ou no singular? E apresentam. A mesma coisa. Está no plural ou no singular? Escreva aí a sua resposta. Na página 76, continuando, na oração A, a forma verbal apresenta, né? Está no singular, concordando com o núcleo do sujeito, que é aluno. Apenas uma palavra no singular. E na oração B, a forma verbal apresentam está no plural, concordando com o núcleo do sujeito, alunos, que é uma palavra no plural. Agora, releia a seguinte oração. Então, o aluno e o professor conversavam. Então, olha só. Vou destacar aqui para vocês, olha. O aluno e o professor conversavam. Eu separei aí. Nós temos ali o sujeito e o predicado. Agora, olha o que você está perguntando aqui. De quantos núcleos o sujeito dessa oração é composto? Porque nós temos ali, ó. Eu separei para vocês ali o sujeito. Quem é o sujeito dessa oração? Então, o aluno e o professor. Então, nós temos dois núcleos. Perceberam isso ou não? Olha lá. Dois núcleos. Aluno e professor. E agora, a forma verbal presente nessa oração está no singular ou no plural? Quando nós lemos lá conversavam, nós vemos que está no singular ou no plural? Nós temos aí no plural, porque conversavam no plural. Perceberam? Como nós temos dois núcleos do sujeito, aluno e professor, nós temos que colocar o verbo também no plural. Aluno e professor são duas pessoas, né? São dois sujeitos, dois núcleos do sujeito. Então, nós precisamos usar a forma verbal também no plural. Em uma oração, o verbo concorda com o núcleo do sujeito a que se refere, no singular ou no plural. Assim, um sujeito no singular leva o verbo também para o singular. Já o sujeito no plural, ou formado por mais de um núcleo, leva o verbo também para o plural. O mecanismo de concordância entre o sujeito e o verbo é chamado de concordância verbal. Então, atividades. Leia a oração a seguir sobre um exemplo de união da natureza. Com a chuva ou sol, as formigas sempre trabalham unidas. Então, o que você vai responder aí? Qual é o núcleo do sujeito dessa oração? Então, localize aí o núcleo do sujeito. E a letra B. Como ficaria essa oração se o núcleo do sujeito fosse trocado para formigueiro? Então, agora você vai escrever aí como ficaria se trocássemos por formigueiro. Na próxima página, nós vamos ter a letra C. Com o núcleo do sujeito no singular, o que aconteceu com a forma verbal da oração? Então, quando está no singular, o que vai acontecer aí com essa forma verbal? Pense e responda aí. E letra D. Por que ocorreu a alteração descrita na atividade anterior? Porque nós fizemos aí algumas alterações, algumas modificações nesta frase. Lembrando que nós estamos estudando a concordância, a concordância verbal. Então, escreva a sua resposta aí. Número 2. Contorne o núcleo do sujeito de cada frase abaixo e depois passe as frases para o singular. Aqui na letra A, eu já destaquei o núcleo que nós temos aqui. Atletas. Olha a frase, olha a oração. Os atletas brasileiros treinaram durante toda a semana. Então, nós temos aí o núcleo do sujeito que é atletas. Como ficará, então, essa frase, pessoal? Quando nós fizermos aí as alterações, né? Passe para o singular. Aqui nós temos os atletas. Como ficará isso no singular? O atleta brasileiro treinou durante toda a semana. Perceberam que lá em cima o verbo estava treinaram no plural. E aqui, quando reescrevemos, o verbo ficou treinou no singular. A letra B. As aulas de inglês começaram amanhã. Então, o que nós teremos aí? Qual vai ser? Você vai fazer a... Primeiro, identificar o núcleo do sujeito, né? E depois, escrever novamente no singular. Depois, as malas de viagem estão prontas. Também localize e escreva. Número 3. Contorne o núcleo do sujeito de cada frase abaixo e depois passe as frases para o plural. Agora nós temos o contrário. Agora estão no singular e você vai passar para o plural. Olha lá. Nesse aqui, na letra A, nós temos o núcleo do sujeito que é o grampeador. O grampeador estragou. Agora você vai reescrever passando para o plural. Na próxima página, a mesma coisa. Olha só o núcleo do sujeito da oração B. Menina. A menina contou uma piada engraçadíssima. Na letra C. É loja. A loja funcionará normalmente hoje. E na letra D. Criança. A criança acordou animada para a festa. Então, agora escreva essas orações passando-as para o plural. Número 4. A seguir, reescreva as orações trocando os sujeitos em destaque pelas expressões que estão entre parênteses e altere o que for necessário. Por que alterar o que for necessário? Para que tenhamos concordância. Então, na oração A, nós temos eu prefiro basquete a futebol. Então, nós vamos tirar o pronome ele e vamos, aliás, o pronome eu e vamos substituir pelo pronome ele. Agora, você continue aí a frase, a oração. Como ficará quando eu troquei o pronome por ele? Depois, nós temos aí o nós que nós vamos substituir por eu. Depois, o ele por eles. E a letra D. Minha avó por minha avó e minha mãe. Então, faça as adequações necessárias. Na página 79, número 5. Complete as orações com os verbos. Olha uma dica que nós temos aqui. Analise também a quantidade de núcleo de cada sujeito para fazer a concordância verbal. Se nós tivermos dois núcleos, nós precisamos também ter o verbo no plural. Então, nós temos aqui. Complete com os verbos entre parênteses. A letra A. O grupo 1. Aí, nós temos que usar. Terminou ou terminaram? Então, nós temos o grupo 1. Como ficará aí essa oração? Terminou, que é o grupo. É apenas um núcleo do sujeito. O grupo 1 terminou a atividade. E a letra B. As meninas do meu bairro... Será que nós vamos escrever o verbo no singular? Joga. Ou no plural? Jogam. Olha só. As meninas. Perceberam aí que o núcleo do sujeito está no plural? Então, as meninas jogam futebol toda sexta-feira. Então, agora você vai fazer os demais aí, né? Com a concordância. Não se esqueçam dessa concordância que é tão necessária. Tanto na nossa linguagem oral, quanto na nossa linguagem escrita. Número 6. Agora, leia um trecho de notícia e depois complete-o com as formas verbais apresentadas no quadro abaixo de acordo com o sujeito. Então, nós temos aqui as palavras. Os verbos queremos, quer, querem, reúne, reunimos ou reúnem. Então, vocês vão ter que ler esse trechinho aqui e completar as lacunas com o verbo de maneira adequada para que tenhamos concordância. O título é Alunos Criam Clube para Mudar o Mundo. Então, faça a leitura e complete aí da maneira adequada. Chegamos na produção de texto. Aqui na página 80, nós vamos hoje ter uma produção de texto que é um debate. Neste capítulo, você aprendeu a importância de expor e manifestar suas opiniões e ideias, respeitando a opinião do outro. O debate também é uma forma de expressar e manifestar a opinião. Então, você e seus colegas farão um debate sobre um tema escolhido por vocês e pelo professor. Claro, sempre nós vamos seguir aí as orientações do professor. Você vai fazer aí, combinar com a sua turma, juntamente com os seus professores. Qual será o tema? O que vocês vão debater? Para planejar o debate. Então, esse planejamento que vocês vão fazer juntos aí. Siga as dicas abaixo. E aqui o nosso personagem já nos trouxe uma outra dica. Olha, a pesquisa é uma importante etapa de um debate. Quando eu vou debater algo, primeiro eu tenho que conhecer aquele assunto. E para eu conhecer aquele assunto, eu preciso pesquisar sobre ele. Por isso que o nosso personagem aqui do nosso material já trouxe essa dica. Então, primeiro vocês vão pesquisar o assunto definido com os professores. Então, olha, definam o tema do debate e depois se organizem em dois grupos. Os grupos expressarão opiniões sobre o tema. E elas podem ser parecidas ou contrárias. É importante que todos os participantes se informem sobre o assunto para participar do debate. Para isso, pesquisem o assunto em livros, revistas, na internet, etc. E anotem os argumentos que poderão ser empregados por vocês no momento do debate. O professor vai ser o apresentador e o moderador, controlando o tempo e a vez de cada um falar. Então, o professor vai fazer aí esse controle, né? Para que todos participem, ouvindo e também expondo as suas opiniões. Valores, respeito e convivência. Aqui nós temos uma imagem de um livro, né? Do autor Gabriel Chalita, que foi publicado pela editora FTD, que é a mesma editora do nosso material Trilhas. E é um livro que apresenta situações do dia a dia, que mostram o respeito como principal atitude para vivermos em harmonia. Nós podemos nos expressar, nós podemos debater ideias, mas, acima de tudo, com respeito. Bom, depois que vocês escolheram o tema, fizeram a pesquisa, então agora, colocar em prática. Aqui na página 81, é a orientação para colocar em prática esse trabalho. Finalizando o planejamento, é a hora de começar o debate. O professor fará a apresentação dos grupos e agirá como moderador, para manter essa organização. Cada debatedor terá um tempo estabelecido pelo moderador para expor o seu ponto de vista. Então, o professor vai fazer aí esse controle. Utilize uma linguagem mais formal, evitando gírias e expressões como né, daí, tipo. Então, use uma linguagem mais formal. Preste atenção ao tom da sua voz, para que todos consigam ouvi-los. Se você não concordar com o ponto de vista do outro debatedor, espere a sua vez. E aí, depois, você também poderá falar e responder. E, ao final do debate, converse com os colegas sobre a conclusão. Ou seja, o que vocês aprenderam, o que vocês entenderam com esse debate. E aqui, olha, mais uma vez falando da importância do respeito. O respeito ao próximo é importante. Por isso, ouça o colega com atenção e respeite a opinião dele. Mesmo quando ela for diferente da sua. Dessa forma, mantemos uma boa relação com os colegas. E também, né, quando terminarem, nós temos aquela avaliação. O professor vai fazer com vocês aí aquela avaliação. E nós temos aqui, aquela maneira de você assinalar. Você vai colocar um joinha, quando você achou que deu tudo certo. A mãozinha, mais ou menos, quando você achou que faltou algo. Ou que talvez não se expressou tão bem. E o joinha para baixo, é quando você achou que não foi legal. Então, faça aí essa avaliação do desempenho. Chegamos agora no que estudei. Então, o que estudamos neste capítulo? Neste capítulo, você leu um musical e analisou uma fotografia de uma manifestação. Também estudou o sujeito e o predicado de uma oração. Além da concordância verbal que acabamos de ler e fazer os exercícios nesta aula. Agora, vamos relembrar esses conceitos. Então, nós vimos um musical, que é uma forma de teatro que combina música, dança e diálogos. E ele é escrito com o objetivo de ser ensinado. Ensenado. Como nós vimos lá, os saltimbancos. A manifestação, que é uma forma de se pronunciar publicamente em prol de reivindicar, protestar, celebrar ou expor alguma atividade cultural. O sujeito, que estudamos lá, o sujeito e o predicado. O sujeito é o termo sobre o qual se declara algo. E o predicado é o termo que informa sobre algo do sujeito. E no predicado fica o verbo da oração. E também estudamos a concordância. A palavra central do sujeito de uma oração é chamada de núcleo do sujeito. Em uma oração, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Aqui ele se refere no singular ou no plural. E esse mecanismo de concordância entre o sujeito e o verbo é chamado de concordância verbal. Então, tudo isso é o que estudamos aí neste capítulo 12, que acabamos de finalizar nessa aula. Terminando então, pessoal, espero vocês em um outro encontro e uma outra oportunidade. Tchau, tchau, pessoal!